Fala nação Tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui pra começar mais um vídeo e dessa vez mais um Plantão Tricolor com as últimas notícias do Esquadrão de Aço, ainda falando um pouco sobre o caso Ramires, porque teve posicionamento aí por parte do Bahia e por parte também do Flamengo pra gente poder falar sobre a preparação já pra próxima temporada, temporada 2021 com relação a movimentações aí no mercado referentes ao time de transição que foi reativado e outras cocitas mais, tá? Então você que tá chegando agora, eu peço encarecidamente que você já deixe o seu like pra fortalecer, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative as notificações e compartilhe com a rapaziada. Bom, a primeira informação é que graças a vocês, nós ganhamos o prêmio de Influenciador do Ano do Futebol Nordestino em 2020 e eu só tenho a agradecer a todos vocês. Sem sombra de dúvida, de certa forma, é o reconhecimento do trabalho, né? O troféu tá pra chegar em breve e vamos celebrar juntos aí mais essa conquista, né? Pelo menos uma conquista aí pro Bahia nessa temporada caótica e bem representativa pra gente que procura fazer esse trabalho aqui no canal de maneira árdua, mas com muito amor e com muito carinho. Parabéns também pra Cadu, Cadu ganhou o prêmio aí de Melhor Jogadora do Futebol Feminino, pra Nini, que ganhou o prêmio de Revelação do Futebol Feminino, para todo o nosso time feminino, pras Meninas de Aço, que ganharam o prêmio de Melhor Time Feminino e também pro Igor Morena, treinador da equipe feminina, que também levou a premiação. E claro, parabéns pra torcida tricolor, pra torcida do Bahia, que ganhou o prêmio de Melhor Torcida do Nordeste em 2020. Mesmo nesse ano caótico, bem ou mal, a gente tá presente e não tem pra onde correr. Nós somos os maiores e os melhores, beleza? Feliz demais por isso, galera, tá? Bom, a primeira informação agora oficial mesmo é acerca do time de transição e da preparação para a temporada 2021. Por quê? O vice-presidente do Esporte Clube Bahia, Vitor Ferraz, concedeu a entrevista hoje para a Rádio Salvador e falou que as contratações para o time de transição devem começar a aparecer aí em breve, porque o Esporte Clube Bahia já tá se movimentando no mercado pra trazer jogadores para essa equipe sub-23. O Campeonato Baiano vai começar logo após o término do Campeonato Brasileiro 2020, então, por conta disso, esse projeto que foi reativado já tá sendo observado e já tá sendo aperfeiçoado com contratações, beleza? Na segunda semana de janeiro, as atividades voltadas para o time de transição já vão começar. Os atletas, pra essa equipe, vão começar a treinar já nessa segunda semana, tá bom? Bom, e temos informação também, mais uma, né, com relação à renovação. Ontem eu trouxe a informação acerca da renovação de Juninho Capixaba e hoje já saiu no boletim informativo e diário da CBF a renovação do Bahia com o volante Ronaldo, que tinha contrato com o Flamengo até o final do ano e de empréstimo com o Bahia também até o final do ano. Resta a gente saber, provavelmente no momento que você tá vendo esse vídeo, essa notícia até já tenha saído, mas no momento a gente não sabe se a renovação dele foi de empréstimo ou o Bahia acabou contratando o atleta em definitivo e ele fica no esquadrão, já que seu contrato com o Flamengo acabou agora, tá? Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. E o vice-presidente Vitor Ferraz, nessa entrevista que eu citei há pouco, também falou sobre o afastamento de Índio Ramírez e esclareceu que esse afastamento, por enquanto, que foi feito logo ali de imediato, a toda situação conturbada desse último jogo aí contra o Flamengo, aconteceu com o intuito também de preservar o atleta, né? Ele usou essa expressão. Então, pra quem tá pedindo aí pra que o atleta seja reintegrado, né? A gente ainda não sabe ao certo, eu trouxe até no vídeo de hoje de manhã mais informações, mas a gente ainda não sabe ao certo quando ele vai ser reintegrado. Porém, eu acredito que se ele ficar de fora de alguma partida por conta desse afastamento, deve ser apenas desse jogo contra o Internacional, no domingo. Eu acho que depois disso ele já deve aí voltar a ser relacionado. Mas enfim, aqui é só a suposição. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. E ainda sobre esse caso, já disse do pronunciamento recente do Bahia através do seu vice-presidente, e vamos falar sobre o pronunciamento do VP jurídico do Flamengo, né? Que é o Rodrigo Duchin, é isso? Pois bem, hoje ele deu uma entrevista para o Seleção Esporte TV, e falou sobre a possível acusação de xenofobia, que como eu mostrei no vídeo aqui anteontem, e no vídeo de ontem e de hoje também, houve uma acusação de xenofobia do índio Ramires, que acabou se defendendo e no seu depoimento de defesa falou que Bruno Henrique chamou ele de gringo de merda, e depois, naquela imagem um pouco mais fechada, que agora eles estão usando para poder inventar outra história aí, aparece Bruno Henrique chamando o índio Ramires de gringo de merda, e é mais uma forma de preconceito para ser combatida, querendo ou não. Então, eles estão se defendendo dessa xenofobia, e estão minimizando o fato, dizendo que qualquer um chamado de gringo e tal, que é apelido, isso, aquilo, ele só esqueceu da parte do de merda, né? Que caracteriza essa xenofobia. Mas, enfim, ao invés de ficar falando aqui, eu vou botar o vídeo aí para vocês conferirem. Peço desculpa, porque não é a filmagem, a gravação ideal, né? Essa gravação estava circulando aí nos grupos de WhatsApp, e, enfim, o áudio não vai estar tão bom, mas ainda assim dá para entender legal, beleza? Beijei. É mais um desejo do Bahia viver uma situação que não tem nada a ver com xenofobia, ser configurada como xenofobia. gringo, gringo louco. Já conheci várias pessoas, cujo apelido era gringo. Nunca ninguém se ofendeu. O gringo é dizer que a pessoa é estrangeira. Quando você não sabe o nome da pessoa, você fala, ô, você tem aquele gringo. Então, acho que é mais um desejo. Eu acho que, assim, o Bahia, talvez esteja entendendo essa questão como uma disputa, principalmente no Bahia. Dizem que não. A gente reconhece o trabalho do Bahia na questão do racismo. A gente reconhece que o presidente do Bahia tomou medidas acertadas. Agora, se ele estiver em escambar para esse lado, e afronta o Bruno Henrique, ou o Bruno Henrique a alguém, ao menos vai defender o processo. E, assim, a preocupação é muito, muito pequena. Para não dizer que é zero, é muito pequena. Perfeito, quer fazer alguma pergunta? Quero fazer uma pergunta. Primeiro, dar a minha opinião para dizer que se enquadrava na questão da filatomia, de modo todo o que é exatamente... É isso, né? É isso. Esse é o posicionamento do Flamengo em meio a isso tudo. A gente percebe que há uma cautela muito grande nesse processo, até por parte do Bahia, que até certo ponto é compreensível, para que não se dê nenhum passo a mais e venha algum tipo de evidência para quebrar as pernas. Mas o fato é que, no momento, de um lado, ainda não apareceu nenhum tipo de prova. Já temos aí mais de 70 horas do ocorrido. E, nessa situação específica de Bruno Henrique com Índio Ramírez, a gente vê que Bruno Henrique chama Índio Ramírez de gringo de merda. Caracteriza-se xenofobia, como eu trouxe aqui nos últimos vídeos do canal. E ele preferiu relativizar, minimizar. E é assim que o Flamengo tem lidado com essa situação. Parece muito mais um embate clubista do que propriamente valorizar uma causa tão importante, como é essa causa antirracista. como é essa calça, também, antigenofóbica. E é isso que deixa a gente triste e chateado. Mas, enfim, vamos seguir aguardando aí a cena dos próximos capítulos e vendo o que vai dar. Mas é isso. Não esquece de se inscrever se não for inscrito, ativar as notificações, compartilhar com a rapaziada e deixar aquele like para fortalecer. Valeu? Tamo junto. Eu sou o Mais Bahia. Eu sou o Mais do Nordeste. E você? Eu sou o Mais do Nordeste.